E aí gente como é que tá em CJ Droid aqui e eu instalei hoje eu tava ouvindo falar muito na internet sobre uma MIUI europeia mas pode até todo mundo pode ter ouvido já e tal não não sei o que mas eu decidi instalar ela para fazer um teste e rapaz porque toda MIUI não vem assim meu amigo que coisa mais linda que coisa mais linda olha essa MIUI ela melhorou as cores da MIUI o desempenho e eu ainda tô fazendo alguns testes ainda mas o que eu posso adiantar para vocês é que ela ficou perfeita é a MIUI perfeita é a MIUI perfeita não tem o que eu explicar mais é como é que eu vou dizer ela é muito fluida cara ela é muito fluida as cores são vivas as cores da tela são vivas são vivas é o preto é bem preto vermelho é bem vermelho as cores ficaram maravilhosas e os temas tem outra cara ele tem ela tem vários temas que não foram disponibilizados por exemplo aqui ó para MIUI global certo e eu tô usando ela aqui olha que bacana esses tempos vou te mostrar vou mostrar para vocês a versão dela a versão dela é a MIUI 8.3 by xiaomi.eu 7.5.11 beta ela é uma versão beta e ela tá infinitamente melhor que a MIUI 9 já tá no Android 7 e você instala ela pelo TWRP eu vou deixar na descrição o link de onde você instala certo lembrando que ela vai pedir a sua conta MI na hora da instalação ou seja segurança da MI Cloud funciona nela também o que eu tenho adiantar isso galera é muito boa muito boa mesmo você instala ela instala ela instala qualquer custom ROM perfeito vai no TWRP faz um wipe ver os ela acha onde você colocou o zip da ROM e flechia simples assim depois ela vai iniciar como uma MIUI qualquer uma MIUI normal ela não fica escrito 4G aqui em cima fica escrito LTE porque porque LTE é como 4G chamado lá fora aqui a gente chama de 4G sabe Deus por que não tem esse negócio mas então é isso aí galera eu só queria falar para vocês sobre isso é uma MIUI fluida uma MIUI que compensa muito 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 você testar certo eu vou fazer mais uns testes aqui tal mas de momento eu posso falar que é a melhor MIUI que eu já usei esquisito né é a melhor MIUI que eu já usei 8 8.5 9 cara lixo tudo é lixo perto dessa aqui beleza beleza não tem bug não achei bug nenhum câmera filmando normal áudio normal tudo normal não tem bug nenhum certo então sei dá o like inscreve no canal grande abraço todos vocês fiquem com Deus e tchau